É verdade. Tu beijos para ficar? Eu não sei. Não sei porquê. Curiosidade. Temos que ficar para ver. A curiosidade de matar o gato. É verdade. Eu adorava. Não se faz ao mesmo como antigamente. É verdade, sim senhora. Só que dá aqui o pau que é para dar o exemplo. O mau exemplo. Que conversa é essa? Não estou a perceber essa conversa. Olha agora. Logo à noite já devemos ter conversa de quintal. Vamos ver a nossa festa de quintal. Vamos ir senhando. Vamos ver. Também tenho muitas coisas para falar com vocês. Francisco, dirijas-se a sala de depoimento. Vai de fim. A buscar a árvore. Ana Bessa, dirijas-se a sala dos depoimentos. Mais arrosa. Não. Ai, mãe. Eu juro. Parece ontem que estávamos lá no... Foi belo. Na faixa da caparica. Eu vou dançar com nenhuma boca descalça. Foi nada. Ela... Ela foi a ser. Ela foi a ser. Ela foi a ser. Ela foi a ser.